Certamente, eu não tenho como ver a tribuna, eu vim aqui e pretendo fazer uma referência a um vídeo que assisti, que compartilhei na minha página, do ator e hoje uma referência dos que trabalham a cultura do nosso país, o Wagner Moura, que ele fez uma gravação equilibrada, sensata, se posicionando sobre a crise que o nosso país vive, chamando a todos para colaborarem para que a gente possa superar a crise. Mas nós estamos diante de uma notícia e eu não posso não falar sobre ela antes de fazer a leitura e pedir para constar nos anais a transcrição do vídeo do ator Wagner Moura, que é o fato da presidenta Dilma ter convidado o presidente Lula para assumir a Casa Civil. E eu acho que são dois eventos importantes. Primeiro, do ministro da Justiça, amanhã toma posse, o doutor Eugênio Aragão, que é uma pessoa que tem uma história no Ministério Público Federal do Brasil, trabalhou no Acre, trabalhou em todos os rincões do nosso país e certamente tem uma contribuição, tem uma preparação intelectual, uma formação adequada para dar. Óbvio que a nomeação do presidente Lula para a Casa Civil é uma notícia que vai ocorrer o mundo inteiro. E não é sem razão que as pessoas se perguntam por que o presidente Lula vai assumir, já que ele é um ex-presidente, fez um bom trabalho durante oito anos, agora um cargo no governo da presidenta Dilma. Eu acho que nós, que somos do PT, temos obrigação de ter uma certa humildade numa hora dessa. Não uma certa, mas tem que ter uma humildade. O presidente Lula só está assumindo por conta das dificuldades que o nosso governo está enfrentando, das dificuldades que o país está enfrentando. Se não, certamente ele não estaria sendo chamado para dar a sua contribuição. Eu acho que esse é um primeiro aspecto. Ele foi, sem dúvida, um dos que escreveu o seu nome na história do Brasil, na parte, na política de inclusão social, na retomada dos investimentos no país, do crescimento econômico, das mudanças que vão do número de universidades que ele criou, ao Luiz para Todos. Mas também, especialmente, ao resgate da respeitabilidade com o nosso país, mundo afora. O presidente Lula conseguiu fazer isso. Teve sequência no primeiro mandato da presidenta Dilma, mas devemos assumir aquilo que nos cabe. A presidenta Dilma não conseguiu assumir na plenitude o seu segundo mandato. Temos sofrido. Tem sido difícil. óbvio que eu não posso negar. O próprio Wagner Moura trata disso. Nós temos vivido algo que não ajuda em nada. Tem sim, isso também é verdade, um inconformismo daqueles que perderam a eleição. E que isso não é bom para ninguém, nem para quem perdeu, nem para quem ganhou. Eu mesmo sempre defendi o presidente Magno Moura. Acho que foi uma falha da presidenta Dilma. Passado a eleição, virado o ano, ela deveria ter procurado estabelecer um diálogo nacional com os que perderam a eleição. Porque o gesto de grandeza tem que vir do ganhador. Não é um gesto menor, é um gesto de grandeza procurar os que perderam, estabelecer um diálogo, chamar os setores da sociedade para viver o pós-eleição. Nós não fizemos isso. Estamos pagando caro por isso. Mas também não posso negar que há anos tem uma ação de intolerância que germinou. Ontem eu fiz a leitura aqui de uma manifestação que eu vi na CBN, fazia tempo que eu não via uma jornalista falando que a semente do ódio e da intolerância tinha germinado no nosso país. Eu acho isso péssimo. Senadora Vanessa, se nós formos olhar a história dos golpes no nosso país, em países vizinhos, ele tem um enredo, tem normalmente uma narrativa. E essa narrativa está acontecendo no nosso país. Você tem uma ação de uma classe média que fica incomodada, que fica desligada, inclusive do que estabelece a própria Constituição e a institucionalidade. Você tem, normalmente, setores da grande imprensa. Em qualquer lugar, sempre foi assim. Só que isso é uma situação terrível. É um trauma que não tem como, sinceramente, eu falo isso porque eu quero a pacificação do meu país. É óbvio que nós temos que ficar atentos e preocupados e dizer, poxa vida, por que tanta gente foi a rua domingo? Eu espero participar dos atos na sexta-feira. Espero que seja de paz também, em defesa da democracia. Mas o bom mesmo é se nós estivéssemos agora todos dialogando para encontrar uma saída para a crise econômica, para a crise política. Você quer coisa pior do que a desmoralização que os partidos estão vivendo, todos eles? Como é que nós vamos encontrar a saída para a crise econômica se nós não temos o mínimo diálogo político? Será que não está na hora? Será que não está passando da hora de estabelecermos uma relação de diálogo? Por isso que eu quero falar aqui. Eu acho que o presidente Lula está fazendo algo impensado até. Mas ele está fazendo um gesto que é de pôr todo o seu legado, toda a sua história. Não quero crer que seja só uma questão por conta de processo judicial, como eu tenho visto. Eu acho que aí é querer apequenar esse gesto do presidente Lula. Esses mesmos que cobram isso eram os mesmos que o badalavam, dizendo que ele era o melhor presidente da história do Brasil. Eu prefiro crer que o presidente Lula está pontualmente, correndo todos os riscos, botando o nome dele, a história dele, à disposição do nosso país. Mas acho que, e quando conversar com ele, depois dele nomeado, a primeira coisa que eu vou sugerir a ele, que eu vou pedir a ele, presidente Magno, é que ele fale para o país, para que ele busque o diálogo, o entendimento, com setores da oposição, com setores que estão descontentes do nosso governo. Se ele fizer isso, senador Ataíde, eu acho que aí sim a gente pode estar vivendo uma possibilidade de, dentro da normalidade, esperarmos a data da próxima eleição. Quem tiver mais voto leva e quem perdeu vai ter que aceitar o resultado das urnas. 2018, quem tiver mais voto também leva. Isso será o ideal para o país. Eu prefiro crer que o presidente Lula está emprestando o nome dele, a credibilidade dele, a disposição de trabalho, o conhecimento que ele acumula, que ele é um grande brasileiro, para ver se ele ajuda a presidenta Dilma a terminar bem esses dois anos e oito meses de mandato que ela tem. Eu prefiro acreditar nisso, sinceramente. E eu quero poder colaborar, porque nós estamos vivendo uma situação tão dramática que já não tinha mais saídas. E eu espero que a saída seja pela política. Eu espero que a saída seja pelo diálogo. Eu espero que a saída seja pelo nosso país. Volto a repetir, senador Magno. No momento de dificuldade que o nosso país está passando, o Brasil precisa de cada um de nós daquilo que nós temos de melhor e não daquilo que nós temos de pior. Tem alguns que estão oferecendo o que tem de pior para o país. Mas eu, sinceramente, quero aqui pedir a Deus, quero aqui passar a minha confiança de que o presidente Lula vai conseguir, como chefe da Casa Civil, retomar o diálogo com os setores da oposição, retomar o diálogo com o Congresso Nacional, fazer aquilo que é a vocação dele. Enfrentar e vencer conflitos. Fazer o impossível. Buscar, dar a sua contribuição para que esse país se reencontre com o crescimento econômico, com geração de emprego, com o controle da inflação. E agora, que com a delação do senador Delcídio, que meio que horizontalizou essa crise política, citando, e eu lamento tudo o que tem ocorrido, lamento por ele, pela família dele, mas lamento pelo nosso país. É muito ruim. que vai do Michel Temer ao Aécio Neves, do Lula ao Luís Mercadante. Será que isso não é um ambiente suficiente para nos fazer sentar à mesa e fortalecermos o combate à corrupção, a construção de uma nova governança no país, uma nova relação da iniciativa privada com dinheiro público? Construímos algo novo que mude essa história do país? Será que não é suficiente essa crise? Eu penso que sim. Agora, os companheiros do próprio PSDB estão vendo a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar. Esse é o fato. Mas nós não podemos celebrar. Nós temos que, ao contrário, nos preocuparmos ainda mais. Certamente, o senador Aécio vai ter agora, porque provavelmente vai ter uma investigação aberta. Ele vai ter... ...tem sido feito com Lula, com outras pessoas. Isso não é bom para o país. Eu vou ouvir, Vossa Excelência, senador Ataídes. Mas, assim, eu estou fazendo um chamamento para que essa mudança, que surpreende a muitos, da ida do presidente Lula para a Casa Civil, possa, de fato, nos impor também que cada um de nós mudemos de posição. Encontremos. Ontem foi o aniversário de um grande amazônida, Tiago de Mello. Tiago de Mello fala assim, poeta, lá da boca do Acre, Tiago de Mello fala, nem sempre temos que encontrar um novo caminho. Às vezes, temos que buscar uma nova maneira de caminhar. Eu acho que, com o presidente Lula, quem sabe a gente não encontre essa nova maneira de caminhar. Ele procurando setores da oposição, setores da sociedade que estavam se sentindo alijados, e ajude a retomar o diálogo para que o maior interesse que prevaleça não é quem é réu, quem não é réu, quem é acusado, quem é culpado, que pode ajudar o nosso país a vencer a crise. Eu ouço o senador Ataídes e a senadora Vanessa para encerrar. Obrigado, senador Jorge Viana. Eu estava aqui ouvindo atentamente o vosso discurso. Eu não queria atrapalhá-lo. Não atrapalha nunca, senador Ataídes. Somos colegas para isso. Com toda a vênia, V. Exª sabe o respeito que eu tenho por V. Exª. Mas o vosso discurso, senador Jorge Viana, não é o que o povo brasileiro hoje pensa e sente. Senador Jorge Viana, eu prefiro ir pela razão. A coisa no Brasil bagunçou geral. Está bagunçado. Essa história de que Lula voltou para o governo para salvar a pátria? Isso é engodo. Isso é engodo. O Lula está muito mais para um destruidor da pátria do que para um salvador da pátria. O Lula não foi convidado. Foi isso que ele fez na presidência por oito anos, senador Ataídes? V. Exª me permitiu uma parte. É, mas o discurso é meu. Mas se v. Exª quiser, eu paro. Eu só estava fazendo uma ponderação. Eu vou ser muito brejo. O senhor deve ter elogiado muito o presidente Lula durante oito anos. Jamais, jamais, jamais. Pelo contrário. Mas deve ter se dado bem durante o governo do presidente Lula. Muito bem, né? Eu vim falar de política em 2010. Até então, o empresário dando... Por isso que eu estou dizendo. Com o seu trabalho, V. Exª, se deu muito bem. Ele destruiu mais de dois mil empregos nas minhas empresas. Por isso que eu estou dizendo. Foi graças ao governo do presidente Lula que trabalhadores igual ao senhor, empresário, ganharam dinheiro. Não. Me permite continuar? Certamente. Claro. Desde que eu ainda tenho, porque eu só tenho um pouquinho, mas é um prazer. Não, mas é que o presidente vai nos permitir hoje... Por favor. O plenário está, inclusive, bastante esvaziado. O que eu posso dizer é o seguinte, senador Jorge Viana. Presidente Dilma não convidou Lula. O Lula nunca deixou de ser presidente deste país. A Dilma é simplesmente uma criatura do Lula. Diante dos fatos, ele achou agora, melhor, assumir novamente a presidência do Brasil. É isto que os quatro cantos deste país acham. Acham, melhor dizendo. A história do Lula com vendas de medidas provisórias, eu fui presidente da CARF, da CPI da CARF, a coisa lá está escancarada. A medida provisória 471, 512, de 2009, 2010, está escancarada. O problema é da Lava Jato. Eu não queria que nada disso, senador Jorge Viana, estivesse acontecendo. Mas contra os fatos não tem argumento. São Paulo, a história do triplex, a história... O senhor poderia comentar um pouquinho da denúncia da mesma fonte com o senador Aécio Neves? Vossa Excelência é do PSDB? Só um pouquinho. Assim, uns 30 segundos. Claro, claro. O senador Aécio já disse em toda a imprensa nacional... Pela quinta vez? Ele disse o seguinte, que se apure os fatos. Ontem ele nos reuniu e disse... Por isso que eu acho que é bom a gente não pré-jugar ninguém. Ele disse ontem, senador Jorge Viana. Eu não vou pré-jugar o colega senador Aécio. Ele disse ontem que apure os fatos. Ele está pronto aí, ele não se esconde, ele não quer ministério para ter foro privilegiado, até porque ele é senador da República. Já tem, né? Ele já tem foro privilegiado, mas ele quer que se apure, né? Como os outros processos dele foram arquivados, eu imagino e quero que realmente essa denúncia seja arquivada. Agora, deixa eu só continuar aqui e estou encerrando, senador. É porque eu ainda tenho que passar e eu já estrapolei meu tempo. O Lula não foi convidado. O Lula não foi convidado. Os seis milhões de brasileiros que foram às ruas no domingo, senhores com 80, 82 anos, com os rostos pintados, foi para pedir a prisão do Luiz Inácio Lula da Silva. Aí o que que o Luiz Inácio Lula da Silva fez? Não, eu agora vou é voltar, de direito a administrar vocês. Eu estou concluindo, eu estou concluindo. Por favor, porque aí, senão, o discurso de Vossa Excelência vai... Estou concluindo. O Apache vai virar um discurso, aí é um pouco demais. Ele deu um tapa na cara de todo o povo brasileiro. Esta é a verdade. O Lula não é o cara. O Lula é o cara, senhor presidente, porque ele gastou 3 trilhões de reais, é bom que se diga isso, ele gastou 3 trilhões de reais de 2003 para cá, é emprestado, e administrou mais 20 trilhões de reais de arrecadação desses 14 anos de governo. Ou seja, com 3 trilhões de reais, qualquer elemento vira o cara. Agora, o Lula destruiu tudo o que nós tínhamos, inclusive o mais importante, que é a nossa credibilidade, que é a nossa honra. O Lula vai pagar por isso, eu tenho a mais absoluta certeza. Eu lhe entendo, senador. Eu lhe entendo e lhe peço até desculpa por essa parte. Eu lhe peço desculpa porque eu tenho uma imensa admiração por Vossa Excelência. Obrigado. Mas o Lula não é o cara. O Lula não foi convidado. O Lula veio para se proteger do Sérgio Moro, a quem o Brasil tem hoje como referência. Um posicionamento também sobre o que falou ou o que tentou falar o colega Ataídes. E eu serei muito breve. Lamento de fazer uma parte nesse clima, nesse clima de guerra. Vossa Excelência abriu tanto seu coração daí e eu pedi a parte apenas para lhe cumprimentar mais uma vez. Obrigado. Quando Vossa Excelência falava do papel, falava das divergências, mas da necessidade do diálogo e que esse é um dos grandes objetivos, porque que Lula aceitou o ministério, ele que já foi o presidente mais bem avaliado desse país, que tanto mudou a nossa nação. Então, lamento muito a parte que Vossa Excelência acaba de receber. Com 3 milhões da mão do povo, senadora, todo mundo vira o cara. Senador Ataídes, aí eu já peço para a gente respeitar. Eu dei uma parte para a minha colega e eu vi Vossa Excelência com toda a paciência e respeito. Mas, enfim, eu acho que não é desse tipo de postura que o país precisa. O país precisa de posturas equilibradas e apenas lhe pediu a parte para lhe cumprimentar. Nunca vi um discurso, senador Jorge Viana, tão sincero. Vossa Excelência abriu o seu coração, reconheceu as falhas, os defeitos. Isso é muito raro num político brasileiro. Parabéns, senador Jorge. Obrigado. Eu queria agradecer os apartes e lamentar. É claro que eu tenho que respeitar, nós estamos no Parlamento. O colega Ataídes, eu ouvi aqui, ele consumiu um bom tempo do meu tempo e, graças à benevolência do presidente Magno Malta, que a gente possa, eu posso concluir. Mas eu acho lamentável, porque, veja bem, de alguma maneira, o colega expressa o seguinte, ele falou, que trabalhou e eu não estou duvidando, eu até debito na conta do trabalho dele. Os que mais se beneficiaram do governo do presidente Lula são os que guardam um verdadeiro ódio. Isso não ajuda em nada a ouvir um colega falar isso. Esse ódio de querer prender, de querer rebentar, de querer botar na cadeia, só se fosse que pudesse livrar o Brasil de todos os problemas. Eu vou ler, para encerrar, a fala do Wagner Moura, que talvez, para quem ouvir, para quem está nos acompanhando, estou falando de um ator, um ator que tem posição política, porque, às vezes, é melhor ouvir essas pessoas que não estão vivendo a hipocrisia dos enfrentamentos, e dos interesses, e eu não estou me referindo a V. Exª, estou falando que o nosso país está vivendo uma grande hipocrisia. Ele diz, o Brasil vive um dos momentos mais delicados de sua história, com uma polarização política muito caracterizada de momentos assim. Hoje em dia, existem apenas dois lados. E qualquer um que tente olhar as coisas de forma objetiva é colocado como alguém que está em cima do muro. Não tem sentido. Falar que tem o lado dos coxinhas e o lado dos petistas. Ou seja, você é de um lado ou é de outro. Acho... Já estou terminando, é bem curta a leitura. Acho essa dicotomia pobre, mas uma coisa que me preocupa muito é que essa disputa de poder influencia o trabalho da justiça. É evidente que as instituições estão sendo usadas como massa de manobra para disputa política. Isso o Wagner Moura diz. Disputa política. Há um ódio político no ar muito grande. E eu não consigo mais conversar com meus amigos que odeiam o PT e que acham que tudo é válido para tirar o PT do poder. Como se a corrupção no Brasil morasse num só partido, diz Wagner Moura. Ele segue. Me preocupa muito o rumo das investigações. Quero que políticos corruptos sejam investigados, presos, julgados e condenados. Mas eu quero que tudo aconteça de forma democrática, que siga os ritos. Cinco linhas, senhor presidente, e o Código Penal Brasileiro. Me preocupam as prisões midiáticas. Me preocupa a justiça brasileira. Está trabalhando sobre influência de uma agenda política ou sobre a influência de um circo midiático. Para que determinada parte da população bata palmas. Sou a favor das investigações, mas sou mais a favor da democracia, de uma investigação mais desprovida de ódio político e pela defesa da democracia e dos direitos do Estado de Direito, diz Wagner Moura. Eu peço para constar nos anais esse posicionamento de um artista genuinamente brasileiro que ajuda com o seu posicionamento. Vejam, endeusaram o japonês da Federal. Fizeram máscara, fizeram selfie dele com o seu Bolsonaro. Aqui na Câmara dos Deputados. Era o herói nacional. Que país é esse? Que hipocrisia é essa?